Sem você Verdades sujam no olhar Acredito que a gente Possa ser feliz Desculpe chegar sem avisar Mas eu não consigo Esquecer Você dizendo que Já não me ama E saindo coisas Pra falar Pra mim são difíceis De dizer Em sonhos de amor Sua voz me chama Sei que parece clichê Preciso de você Meu amor Eu tive que perder Pra acordar Eu sei que foi difícil De lidar sempre Fechado sem Falar de amor De sol De flor Que a tua bacana solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo Se não voltar Queria te dizer Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Com você Com você Desculpe chegar sem me avisar Mas eu não consigo Esquecer Você dizendo Você dizendo Me perder pra acordar Eu sei que foi difícil De lidar sempre Fechado sem Falar de amor De sol De sol De flor De sol De flor De sol 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 A CIDADE NO BRASIL